A Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, como o próprio nome diz, é responsável por dois cursos, o curso de Engenharia Civil e o curso de Arquitetura e Urbanismo, dois cursos bastante procurados na Universidade, na Unicamp, e que a Unicamp tem aí uma grande chance de ter numa mesma unidade esses dois cursos, isso não é comum nem no Brasil e mesmo em termos mundiais, às vezes são áreas bem separadas, a arquitetura tem um pouco de humanas, de engenharia civil é bastante exata, mas a gente conseguiu aqui, foi uma inovação interessante em termos de Brasil, até para trabalhar com vários desafios que a gente tem na realidade brasileira, principalmente questões de sustentabilidade, pois os dois profissionais estão diretamente ligados à alteração do meio, nós vamos fazer construções, nós vamos projetar infraestruturas e com isso a gente altera o meio ambiente onde a gente está inserido, né? E nada melhor do que ter os dois profissionais trabalhando junto, interagindo junto, desde a sua formação profissional, haja visto que no futuro certamente são profissionais que irão trabalhar juntos, com isso a gente consegue ter também um corpo de professores que pesquisam, que desenvolvem experimentos nessas áreas e aí oferecer cursos de qualidade. Nós temos professores nos seus vários departamentos que trabalham com temas ligados a meio ambiente, sustentabilidade, e que portanto mesclam bastante pesquisas em que um aluno de engenharia civil às vezes trabalha com um arquiteto e vice-versa, e também atividades de extensão com a comunidade, a gente é bastante presente, tem muitas atividades, interage bastante com a comunidade de Campinas e de Barão Geraldo. Legenda Adriana Zanotto